E aí pessoal, tudo bom? É o Edu Pombo no canal 312, hoje pra mais um vídeo. Hoje é aquele vídeo em divisão geral, onde eu vou explicar o jogo sem entrar no detalhe da regra. Só aquela explicação das principais mecânicas, as principais ações, como é que funciona pra tu entender o jogo, pra ver se ele te agrada ali, né? Não quer ter aquele tutorialzinho detalhado, eu quero entender mais ou menos como é que é a ideia geral dele. Mas antes de mais nada, se tá chegando agora, muito bem-vindo ao canal. Não deixa de se inscrever e deixar o like. E se já conhece o canal, muito obrigado por estar de volta. Deixa o like que é bem importante pra nós. Galera, e hoje eu vou falar desse cara aqui, o Destemidos Normandia, da Meeple BR. O jogo que simula cenários aí na Segunda Guerra, né? Inclusive a Meeple já anunciou outras duas caixas, né? Porque tem várias caixas do Destemidos, ele já anunciou mais duas que vão chegar em breve no Brasil. Então, nele, né, os jogadores assumem um exército americano, outro exército alemão e eles vão batalhar em vários cenários ali que tem no jogo. Então tu prepara o cenário, tu prepara o deck, cada partida ali, cada cenário tem um deck um pouco diferente e tu vai ter as cartas que começam no teu deck e tem as cartas que começam no teu suprimento que tu vai podendo comprar ao longo do jogo, né? Aí tem a carta do Fuzileiro A, Fuzileiro B, que vai mexer o Fuzileiro A ou Fuzileiro B, Esclarecedor, Metralhador e assim por diante. Então tu vai baixando a carta e vai mexendo a unidade, fazendo as ações ali. Então, sem mais delongas, vamos lá ver esse vídeo de visão geral. Vai ter também, pessoal, regras, ele vai ter gameplay também, eu e a Alana começamos a jogar a campanha, estamos gostando demais. Então a gente vai gravar provavelmente mais de um cenário de gameplay pra depois, quem quiser ver como é que funciona o jogo na mesa, me cobra aí que em breve vai ter gameplay do Destemidos. Vamos lá, visão geral, reuviuzão do Destemidos Normandia agora. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então vamos pra aquele vídeo assim de visão geral aqui do Destemidos Normandia, né? Se tu quer ter uma ideia de como é que funciona o jogo sem entrar no detalhe da regra, esse aqui é o vídeo, um vídeo um pouco mais rápido. Depois vai ter vídeo de regras, vai ter vídeo de gameplay. Bom, pessoal, em Destemidos Normandia nós estamos vivendo cenários ali após a invasão, após o dia D ali, a invasão da Normandia, que são algumas batalhas que ocorreram na sequência. Então, cada jogador vai assumir um lado da história, um vai assumir o exército americano, outro vai assumir o exército alemão e dependendo do cenário vão ter objetivos diferentes. Normalmente o objetivo é conquistar esses pontinhos aqui, né? São um número X. Nesse cenário que eu vou explicar depois, mas tu tem que conquistar seis pontos. Como é que tu faz pra conquistar? Primeiro, tu tem que esclarecer um local e aí tu bota, no caso, esse binóculo. Depois tu tem que fazer a ação de conquistar, que daí tu vai poder fazer o quê? Virar aqui essa fichinha, né? Controlar, não é conquistar. É quando essa fichinha tá virada aqui, essa pontuação é tua, um adversário também pode roubar de ti sobre algumas condições. Tá, vamos explicar os cenários primeiro pra vocês entenderem tudo isso aqui que tá em cima da mesa. O jogo vem com dois manuais, dá pra dizer assim. Um deles é esse aqui, ó, que é o manual de cenário. E aí, esse é o cenário 3, ele é um cenário bem simétrico. Tem cenários que não são simétricos, tá pessoal? Que são bem assimétricos. E eles vão evoluindo, né? Então, por exemplo, aqui desse lado, ó, isso aqui que vocês estão vendo é a preparação das cartas. Repara que tem um D e um S. Esse D são as cartas que vão começar no deck de vocês e o S são as do suprimento. Ou seja, quando eu preparei o cenário 3, eu criei o deck com as cartas que estão ali e o suprimento, né? Então, no cenário 3, por exemplo, ó, sai com um adjunto de pelotão, um comandante de GC A e B, um fuzileiro A e B em cada, um esclarecedor A e B e as névoas, duas névoas. E o resto é suprimento, ó, tem o metralhador A e B no suprimento aqui. Então, os decks, nesse caso, são iguais. Se vocês olharem em outras missões, por exemplo, aqui, ó, já não é deck igual, ó. Aqui já tem uma diferença, ó. Os alemães têm metralhador e os americanos não. Então, o jogo vai evoluindo nesses cenários. E aí, tu vai montando com as peças que vem no jogo frente e verso, ó, e repara que conforme tu vai avançando, vai aparecer novas coisas e vai ganhando complexidade nas missões. Ó, esse aqui usa tudo, praticamente, essa missão aqui, o cenário 7. E aí, o cenário sem pôr, ó, esse aqui cenário é conquistar 10 pontos. Aquele cenário 3 lá são 6 pontos. Além disso, tu pode fazer um modo campanha. Eu e a Ana começamos nossa campanha aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem que tá em lápis. Mas tu vai anotando quem venceu cada cenário e também quem teve a quantidade de baixas e tudo mais, que lá no final vai ter uma pontuação. Isso aqui explica aqui também. Então, é um jogo que tu pode ir jogando. Ou tu quer jogar uma fase. Ah, vamos jogar essa fase aqui. Pode jogar. Ou tu pode ir fazendo cenário a cenário, né? O total de cenários, já que por onde vocês vão estar curiosos com essa pergunta, acho que são 12. 12 cenários, né? Então, é bastante coisa. Dá pra jogar a campanha e depois inverter ainda pra jogar e estão vindo as novas caixas. Muito bem. Aí, pessoal, uma nota de regras é super simples. Até quando eu li, assim, eu achei, nossa, né? Quanta coisa. Mas é que é o seguinte, ó. Ele tem esse resumo de ações, mas tu não precisa explicar tudo na primeira partida. É bom tu olhar quais são as ações que estão na primeira partida e explicar só aquilo ali que tá na primeira partida. Porque na primeira partida, tu só tem fuzileiro e esclarecedor. E névoa. E daí tem os ajudantes ali também e os comandantes no deck. Mas vamos lá. Vamos explicar qual é a dinâmica do jogo e aí eu vou explicar mais ou menos como é que são algumas ações. Dinâmica do jogo. Tu tem teu deck inicial. Cada jogador tem seu deck inicial. Vai fazer o quê? Vão embaralhar e vão sacar quatro cartas. Então, todo mundo vai pegar, vai sacar quatro cartas. Uma, duas, três, quatro. Sempre. E aí tu vai olhar tuas cartas. Tu vai escolher uma delas pra determinar quem é que tá com a iniciativa do jogo. A iniciativa é marcada por esse tokenzinho. Nesse cenário a iniciativa começa com a Alemanha. Então, a gente vai deixar o token em algum lugar perto do mapa. Aqui eu tô meio apertado. Mas vou deixar aqui, ó. Virado pra cima com o lado da Alemanha. Como é que funciona a carta? Ela tem esse valor aqui, ó. Em cima. Então, tu vai escolher a carta. Tu vai escolher uma. Vai deixá-la virada de cabeça pra baixo. O adversário vai fazer a mesma coisa. Vai baralhar o deck. Vai sacar quatro. E vai escolher uma carta. Vamos dizer que ele escolheu essa daqui. E aí, os dois vão virar ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, Estados Unidos, né? Sete. Então, a iniciativa passaria pros Estados Unidos. O que significa isso? Ele vai ser o primeiro a jogar e essas cartas aqui vão pro descarte. Aí vem o turno do jogador. O legal é que é o seguinte. O turno não é assim. Eu jogo uma carta, o adversário joga outra. Eu jogo todas as minhas cartas na ordem que eu quiser. Depois o outro jogador faz o mesmo, né? E bom. E aí vamos ver ali que o que tu pode fazer de ações, por exemplo. Tu pode mover. Então, o fuzileiro tu pode mover. Nesse caso... Ah, tem uma coisa bem interessante de explicar. Essa carta é do fuzileiro A. Então, eu só posso mexer quem? O fuzileiro A. Então, por exemplo, se eu jogar essa carta, eu vou escolher uma das ações aqui, que é mover. Então, eu vou pegar meu fuzileiro A e vou mover ele. Eu só posso mover pra lugares que já estão esclarecidos, que é onde tem esse binóculo. Então, eu só poderia mover ele pra cá ou pra cá. E, obviamente, tem que ser adjacente. Aqui eu não posso ir ainda. O esclarecer é uma ação do esclarecedor. Que ele esclarecer dois. O que é isso? Ele pode mexer até dois. Então, eu poderia pegar meu esclarecedor. Esse aqui é o A. Então, vou fazer isso aqui com ele. Um, dois. Cada lugar que eu passo, eu boto um binóculo desses. Tô esclarecendo. Só que sempre que tu faz isso, acontece o quê? Tu ganha cartas de névoa. Então, tu vai pegar... Pra cada lugar que tu esclareceu, tu vai botar no teu descarte. Nesse caso, duas cartas de névoa. Que a névoa só atrapalha. Mas tem um jeito de melhorar isso. Bom, aí tem o atacar, pessoal. Que tu vai contar os espaços. Mais a defesa do personagem. Mais a defesa do local. E rolar dado. Aí, tu tem que rolar o dado. Vamos dizer que a defesa do cara é cinco. Tu tem que tirar cinco ou mais. Ó. Aí, tu dá um dano. E aí, isso é legal do ataque. Como é que funciona um ataque? Tu não tira a peça imediatamente do mapa, né? Vamos dizer que esse cara atacou aqui. Sei lá, aqui ó. Por exemplo, se ele estivesse atacando o fuzileiro. A defesa do fuzileiro é cinco. No espaço tem zero. Seis, sete. Ele teria que tirar sete. Vamos dizer que ele tirou um sete. O que o jogador que controla esse fuzileiro aqui vai fazer o quê? Que foi algo. Ele vai procurar na mão dele uma carta de fuzileiro daquele tipo. Se não tiver, ele vai procurar no descarte dele. E se não tiver, ele vai procurar no deck dele. E vai o quê? Tirar de jogo. Ou seja, pessoal. Essa carta sai do jogo. Se chegar o momento que ele não tiver cartas nem na mão, nem no deck e nem no descarte, essa peça sai do jogo. Ele ainda pode ter no suprimento, que ele pode comprar depois e baixar pra essa peça voltar. Mas se não tiver, bom, ela tá fora do jogo e não volta mais. Então o ataque funciona assim. Então, nós temos várias ações. Por exemplo, o reconhecer. O reconhecer é o seguinte. Tu tira uma névoa do teu deck, da tua mão, na verdade, e compra uma carta nova. Só que ela sai do jogo também. Então é uma maneira de limpar a mão. E o de simular, tu faz o teu adversário comprar uma névoa. Já falei, mover e atacar. O controlar, pessoal, é o seguinte. Pra tu ter esses pontos, tem que controlar essa região. Então eu teria que estar com o meu fuzileiro aqui já e usar a ação controlar, eu faço o que? Na verdade, aqui eu botei dois, esse aqui tava aqui né. Eu virei, tá controlado. E fica controlado até o adversário vier aqui e tomar isso aqui. Ele pode tomar como? Tem que limpar a região. Não pode ter nenhuma peça minha, tem que ser só dele. E aí ele vira né. O dele no caso, mas ele já tem que ter esclarecido e tudo mais. Pessoal, reforçar, o reforçar é simplesmente a hora que tu vai comprar cartas pro teu deck. E aí tu pode ser reforçar A e B, esse aqui é um reforçar bem bom, porque tu pode escolher qualquer carta, tem reforçar A e B. Tu vai comprar essas cartas e vai botar no descarte. E também tem o comandar que tu compra mais cartas pra tua mão. Ah, então eu tenho três, eu jogo essa e compro mais duas, tenho mais ações né. Tu pode acabar comprando bastante carta né. Bom, tem outras ações que vão aparecendo durante o jogo pessoal, por exemplo, tem o suprimir, que é um estilo de ataque do metralhador aqui, que na verdade ele não tira cartas, mas ele suprime. Aí a peça fica virada, ao contrário. Na próxima vez que o jogador quiser usar esse fuzileiro, ele vai ter que fazer o que? Ele vai ter que gastar uma carta só pra desvirar ele. Então é como se tivesse dado uma metralhada e o cara se protegeu. Tu ainda pode jogar uma carta de volta pro suprimento, que é bem pouco usada essa ação né. E o jogo vai nessa dinâmica, de tu querer tomar rolando dado, tem um pouquinho de sorte obviamente né, quando tem rolagem dado, mas dá bastante emoção. Mas ele é bem estratégico. Então, e conforme vão avançando os cenários, vão aparecer outros tipos de personagens. Tem o morteiro, que daí tem uma questão de mira. Tem também o caçador, que é meio que um sniper né. Tem mais esclarecedores, mais fuzileiros né. Então que tu pode ir adicionando. Tem os locais de respawn aqui, tem outras fichas que vão dando nota dinâmica. Então olha só, o jogador baixou as cartas deles, 3, dependendo, ele pode jogar mais cartas usando ali o comandar. O outro jogador também joga, baixa, movimenta, faz tudo. Retoma o turno, jogadores vão comprar 4 cartas. Se esgotou o baralho, compra quantas cartas foram necessárias, e embaralha o descarte e compra o resto das cartas, fecha 4 na mão e vai indo assim. Então pessoal, é um jogo bem dinâmico, é construção de baralho. Daqui a pouco teu baralho começa a ficar maior, tu vai querer mais cartas. Porque no início tem só uma carta de fuzileiro. Tu vai querer ter mais dessas cartas, mexer mais nos fuzileiros. Tu não pode ficar sem fuzileiro no mapa. Se acontecer de tu ficar sem fuzileiro no mapa, tu tá imobilizado e tu perde. Então é um outro tipo de final de jogo. Então tu vai ter que te movimentar, tu vai ter que cuidar. Tu não pode ir muito pra um lado e deixar teu adversário solto do outro. Tu tem que estar protegendo. Às vezes tu vai ter que usar uma estratégia mais de defesa, mais de ataque. Depende muito do cenário. Os cenários são simétricos. Então, o jogo é super regra simples. Como eu falei, não precisa explicar todas as ações a primeira vez. Tu joga, explica só as principais. E aí conforme vão aparecendo nos outros cenários, tu vai explicando essas regras. Tem esse na contracapa aqui. Isso é uma coisa que eu acho que podia ter vindo no jogo. Um player addzinho com todas as ações. Explicando tudo, né? Pra o jogador poder consultar. Mas é só dois jogadores, né? Deixa o manual perto ali quando precisar. Dá uma olhadinha. Mas assim, primeira partida só tu vai usar isso aqui. Depois tu já vai te acostumar e já vai usar. Então, 12 cenários, pessoal. Vem mais caixas. Tu pode jogar uma campanha e depois inverter o lado. Eu e a Ana estamos jogando. A gente vai fazer gameplay. Provavelmente mais de um. Vai gravar um cenário mais inicial. Depois um outro cenário mais adiante. Certo, galera? Então esse vídeo é só pra dar aquela ideia geral. Espero que tenham gostado. Aquele abraço. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti